A Cassandra, ou Cassie, a protagonista de Bela Vingança, tem uma existência absolutamente monótona. Ela trabalha no café de uma amiga, sem nenhuma boa vontade, é um emprego que exige pouco e também paga muito pouco e nem a amiga entende o que essa ex-estudante de medicina está fazendo ali. A Cassie está batendo nos 30, mas ela ainda mora com os pais. É uma casa asfixiante, cheia de tapete, bibelô, papel de parede, cortina, mas ela meio que usa a casa só como dormitório e tem uma relação gentil, mas muito apática com os pais também. Ela não tem vida social, não tem amigos, não tem namorado, nada. É como se ela tivesse tirado tudo do caminho para concentrar toda a energia dela numa missão. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog, onde tem muitas resenhas em texto. Umas tantas vezes por semana, a Cassie sai de noite para um bar ou uma balada se fingindo de bêbada e fica lá tropeçando com a maquiagem meio borrada até aparecer algum sujeito que vem fazer uma de duas coisas. Ou posar de cavalheiro e dizer assim, ah, você não está bem, eu te acompanho até em casa. Ou posar de animado e dizer, não, mas ainda é cedo, eu sei de mais uma balada. O fato é que sempre, sempre vem algum sujeito que olha para ela e pensa assim, opa, essa está caindo pelas tabelas, vou me dar bem. Essa é uma das coisas mais brilhantes da interpretação da Carrie Mulligan nesse filme, que aliás está entrando nos cinemas. Ela se finge de bêbada justamente com esse propósito, o de proporcionar muito arrependimento a cada um dos sujeitos. Mas a Carrie entende que saber sempre, sempre que vai aparecer um sujeito olhando para ela e pensando, presa fácil, é de um tédio e de uma previsibilidade enlouquecedores. Vingar-se desses homens é a obsessão da vida dela, mas é uma obsessão fria, quase cinza. Tem aquele momento de eletricidade para ela em que o sujeito percebe que, na verdade, ele vai se dar muito mal, não vai se dar bem. Mas esse momento vem cercado de desalento, de desânimo por todos os lados. A gente tem aqui, então, um elemento muito diferente entrando no que é, aparentemente, um thriller de vingança, que é o quanto é deprimente que as suas piores expectativas se confirmem sempre e que nunca, jamais, apareça alguém que, por uma noite sequer, desprove a sua teoria sobre a uniformidade da distribuição da misoginia, do sexismo e da objetificação entre a população masculina. Isso muda todo o caráter da Cassie como protagonista do thriller de vingança e, na verdade, muda todo o caráter do filme também. Isso aqui não é vingança com sangue nos olhos, com tiros, com violência, como na versão clássica, mas cheia de testosterona do gênero. A Cassie até tem umas explosões que não são propriamente de violência, são mais de impaciência, mas é vingança sistemática, metódica, um a um. Não só a Carrie Mulligan está fantástica no papel, como o roteiro apoia integralmente essa construção da personagem e permite que ela e a diretora Emerald Fennell subvertam todos os conceitos de gênero. Bela Vingança é, ao mesmo tempo, um thriller de vingança, é uma comédia de humor perverso, é uma fantasia pop, repare nas cores de balinha de todos os cenários e figurinos, na trilha da Britney Spears. E, a certa altura, é também uma comédia romântica, como aquelas que o Tom Hanks e a Meg Ryan faziam lá pelos anos 90. Em um dado momento, reaparece na vida da Cassie, um sujeito muito doce, muito gentil e muito bem interpretado pelo Bob Burnham, que faz ela baixar a guarda pela primeira vez em sabe-se lá quanto tempo. Como a Cassie se propôs a essa missão de identificar e punir todos os homens que tratam mulheres como presa por causa de um evento muito traumático do passado dela, baixar a guarda não é uma coisa fácil, não. Significa muito para ela. Como diretora, a Emerald Fennell tem muito sabor, muita imaginação, mas tem lá suas irregularidades também. A gente tem aqui várias mudanças sucessivas de Tom e nem sempre essas mudanças são harmoniosas. Principalmente no terceiro e último ato, a gente percebe que falta ainda um tanto de domínio para controlar uma guinada tão acentuada quanto a que o filme dá no desfecho. Mas a Emerald é atriz, boa atriz, e uma lição como diretora ela já aprendeu mesmo. Você achar o ator certo para um papel e escrever para esse ator de maneira a intensificar os pontos fortes dele e explorar aspectos do trabalho dele que ainda não foram muito vistos é mais do que meio caminho andado. E a Carey Mulligan é a atriz perfeita para Bela Vingança. Ela é o pino que segura todas as engrenagens no lugar e faz elas todas girarem no sentido certo também. Enfim, não me conformo dela ter perdido o Oscar de Melhor Atriz esse ano. É isso, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo.